Música Fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2 Eu sou o Damiani e hoje a gente vai falar daqueles games Que você colocou pra rodar e você ficou assim Pera aí rapidinho, um momento Isso é mesmo um jogo? Porque tá parecendo um filme de tão bem feito É isso mesmo, eu trouxe pra vocês uma lista com os 5 jogos Considerados por moar os mais bonitos, perfeitos Negócio da perfeição gráfica que você não sabe se você tá jogando Ou se você tá jogando a realidade da vida real Porque o gráfico do jogo é mais bonito e mais real do que a vida real No seu quinto lugar nós temos The Order 1886 Um dos piores jogos mais lindos que você viu na sua vida Por quê? A temática é super legal É uma realidade alternativa aonde o Rei Arthur criou uma ordem de cavaleiros Para proteger as ruas e as cidades de criaturas e seres hostis Mas o que que acontece? É cheio do que que tá mevente E aí você fica sentindo falta do quê? Do controle em si do que tá acontecendo De jogar o jogo E aí você fica de saco cheio de jogar Mas aí você só quer que o filme acabe Porque você não sabe se você tá jogando o jogo Ou vendo um filme de tão bonito que o negócio é My work gives them hope That we will one day prevail Against our enemies But I fear That the very weapons I have created May one day Be our downfall Olha Um jogo que demorou aproximadamente 10 anos para ser desenvolvido Para ser finalizado Para chegar na nossa prateleira Pra gente enfiar o CD e ficar feliz pra caralho No videogames Não é pouca merda E Final Fantasy XV é isso Ele tem gráficos perfeitos e absurdamente lindos e realistas Desde os cenários até as criaturas Até a faísca que sai da sua espada O fogo da magia O trovão O sumo absurdamente lindo E o sorriso maroto Dos man crush Que dominam esse games O que é isso? . . . Nosso terceiro lugar nós temos Horizon Zero Dawn, o jogo que se passa em um mundo pós-apocalíptico, totalmente dominado por máquinas que meio que se transformaram em dinossauros e também em outros animais, só que máquinas, mas é tipo vazado em animal mesmo, tem tipo veado máquina, tem cavalo máquina, t-rex máquina, tatu máquina, tem tudo má- E os seres humanos desprovidos de tecnologia e conhecimento do seu passado, tem que sobreviver nesse incrível mundo lindo, aberto, jogos de mundo aberto, eu sei que vocês gostam, não só aos ataques das máquinas eles tem que sobreviver e lutar contra elas, mas também as divergências de tribos, porque os seres humanos agora vivem em tribos diferentes, com ideais diferentes e políticas diferentes, é muito louco . 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 Não, espera! Vamos! Estamos quase lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.